Então galera, vamos lá, vamos continuar aí falando sobre Caatinga, biomas brasileiros, a gente falou aí sobre floresta tropical, floresta amazônica no caso, falamos aí sobre Mata Atlântica, falamos sobre Cerrado, biomas de grande importância e conforme vocês observaram, que caem bastante nas provas do Enem e também em demais vestibulares, é importante relembrar disso aí. Eu sei que é cansativo, gente, assistir aula gravada, muitas vezes aulas online também, mas faz parte da nossa batalha, tanto como professor, para levar o conhecimento a vocês, como por vocês estudantes que estão aí se dedicando bastante para alcançar esse seu objetivo, então vamos trabalhar junto para isso, em nenhum momento nos furtaremos a tirar vossas dúvidas, então é importante que vocês também nos deem um feedback, quando você chega para nós e fala a dúvida que você está sentindo, você está tendo, você nos mostra onde a gente pode melhorar, que parte do conteúdo a gente pode precisar enfatizar mais, porque isso é muito importante. Então vamos lá, vamos falar aí sobre o bioma Caatinga, um bioma exclusivamente brasileiro, nenhum outro local do planeta Terra possui esse tipo de bioma, a não ser o nosso país, ele abrange cerca de 850 mil quilômetros quadrados, o que corresponde a aproximadamente 10% do território brasileiro, dos quais 200 mil quilômetros quadrados foram reconhecidos no ano de 2001 como reserva da biosfera, então como eu falei, ocupa 10% do nosso território, do nosso país, a característica mais peculiar, digamos assim, é o seu clima semiárido com chuvas irregulares, embora alguns biólogos chamem também de clima, eles comentam, a Caatinga é semiúmida na verdade, porque a qualquer indício de neblinas, de chuvas, a gente já vê uma explosão de verde característica desse tipo de ecossistema. Uma vegetação típica que tem um aspecto xerófito, xerofítico, arbustivo, ou seja, existem muito mais moitas, arbustos do que propriamente árvores em grandes quantidades, plantas que apresentam modificações para a sobrevivência à escassez de água, só retificando essa frase, esse item aí, não é que a planta ela tenha modificação para a sobrevivência, porque houve seleção natural para que essa planta apresentasse essa modificação, na verdade ela já tinha modificação e foi selecionada e isso favoreceu a sua sobrevivência à escassez de água, como por exemplo o metabolismo CAM, as plantas C4, que falaremos adiante em uma aula de metabolismo de forma bem aprofundada, porque esse é um conteúdo muito importante também. Espinhos, nós temos modificações foliares, que são os espinhos, diferente por exemplo dos acúleos, que são modificações caulinares, folhas caducas, ou seja, uma vegetação caducifórea, são aquelas folhas caducas, folhas que caem, armazenamento de água em um parênquima aquífero, que é um tipo de tecido de armazenamento, o parênquima, e raízes compridas, característica típica de plantas de caatinga, raízes compridas, ou seja, raízes geralmente axiais, que a gente chama também de raízes pivotantes. Axial vem de axis, que significa eixo. Então você tem uma raiz que tem um eixo principal, que ela atinge grandes profundidades, a gente costuma brincar e dizer que a planta de caatinga tem uma raiz tão profunda que vai buscar água quase no inferno, mas em verdade a gente sabe que isso aí é uma adaptação muito utilizada pelas plantas de caatinga. O Rio Grande do Norte, por exemplo, na década de 1950, foi considerado um dos maiores produtores de algodão do país, um doce, porque o algodão consegue sobreviver, se desenvolver muito bem em ambientes de caatinga também, porque o algodão, por exemplo, é uma planta que tem a raiz pivotante, a raiz axial. Isso ajuda bastante a buscar água em profundidades maiores. Uma fauna abundante, com muitos tipos de répteis, muitas espécies de répteis, roedores e insetos, muito característico da caatinga. Conforme foi dito, a caatinga nos traz, nos dá essa ideia de identidade, ela nos dá um perfil identitário, justamente por causa que é basicamente o único bioma exclusivamente brasileiro. Seu patrimônio biológico não pode ser encontrado em nenhum outro lugar do planeta, a não ser no Brasil. nós temos aí os estados da região nordeste, todos eles, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e parte do território mineiro, já no sudeste do Brasil, abarcam esse tipo de bioma, que é a caatinga. Nós temos aí imagens da vegetação, você vê que é uma vegetação esparça, parece um pouco com o cerrado, um pouco com as savanas, pelo fato de ter a vegetação com esses arbustos e árvores de porte reduzido mais espalhados, a gente chama de vegetação esparça. As adaptações foliares, no caso aí, caracterizando os espinhos. E são adaptações que, há quem diga que são adaptações à escassez hídrica, mas vai além. Na verdade, o propósito maior de uma planta da vegetação da caatinga, como as cactáceas principalmente, apresentarem espinhos, o objetivo maior, a seleção deu-se, por quê? Porque essas plantas, elas têm um caule com parente macuífero que armazena muita água. E aí, um animal, num ambiente como esse, ele busca água, geralmente, nos períodos mais escassos, nessas plantas, tentando comer o caule dessas plantas. E aí, ao tentar comer o caule, pode predar a planta. Então, para evitar uma predação, na verdade, um herbivorismo ou herbivoria, que é quando um animal preda uma planta, como uma defesa contra o herbivorismo ou herbivoria, existem esses espinhos que dificultam a mastigação do animal. O animal vai mastigar uma planta dessa para macerar, mastigar o caule para obter a água armazenada. Só que, no caso, ele pode se machucar. Então, tem esse detalhe também. Do total de espécies, 62%, ou seja, a maioria são herbáceas. São ervas que vivem em camadas mais baixas, no horizonte A do solo. Na parte mais basal do solo, você encontra essas herbáceas. 1% subarbustos, arbustos pequenos. 22% arbustos verdadeiros. 10% árvores e 5% trepadeiras. Então, você tem uma vegetação que é muito mais herbácea e arbustiva do que arborescente. Então, você tem uma quantidade muito grande de ervas e arbustos. Isso reforça a ideia de que a maior diversidade na catim, que está representada por essas espécies herbáceas, cujo ciclo de vida está limitado ao período chuvoso. Então, por isso que, quando chove, você tem uma explosão daqueles arbustos, daquelas ervas que crescem mais rapidamente, como a gente pode ver aí nessa imagem. Nessa imagem, você vê aí que poucas árvores presentes, mas muitos arbustos e ervas também disponíveis. Aqui, a diferença no período chuvoso e também no período sequestrado, mostrando exatamente os lagedos que se espalham aí, rente ao solo. Aqui também, mostrando a diferença da vegetação na fase mais seca e na fase mais esverdeada. A flor do quipá, o quipá é um tipo de cacto. Existem vários tipos de cactos muito conhecidos na região de Caatinga. O sodoro, o mandacaru, o facheiro, o cardeiro, que tem um espinho enorme. Gogóia, que gera um fruto bem adocicado, porém cheio de pequenas cerdas que parecem pelos. E essas cores aí, bem atrativas para polinizadores. É uma característica básica das plantas de Caatinga. Aí nós temos também alguns exemplos dessas plantas que culminam com a formação de bromélias. Nós temos aí a macambira. Da raiz dessa planta se extrai uma grande quantidade de amido que pode ser utilizada na alimentação. Quando eu digo que pode ser utilizada, não é que seja o ideal, mas é que muita gente, às vezes, raspa a raiz da macambira, dessa bromeliácea, para obter alguma fonte de alimento num período mais seco. É bem difícil mesmo lidar com o período seco na época da Caatinga. Alguns tipos de peixe também que a gente encontra nesse tipo de ambiente. Alguns roedores, o preá, que é o mais conhecido, o punaré, o mocó, são exemplos de animais que habitam a Caatinga. Você vê o preazinho aí, por exemplo, bem próximo dos arbustos pequenos das macambiras. O tatupeba, que é diferente um pouquinho do tatu bola, que é um pouquinho menor, existe também aqui na nossa região. Você vê ele comendo alguns frutos deixados aí no ambiente. Na verdade, o imbu. A língua portuguesa nos permite falar imbu ou imbu. Como eu nasci aqui, amadureci, envelheci, cresci, cresci nem tanto, mas envelheci escutando a palavra imbu dos mais velhos. Então, a língua portuguesa permite, essa regionalidade nos permite falar a palavra imbu. Então, é um fruto muito importante aí na alimentação de muitos herbívoros na área de Caatinga, tanto pelas folhas como pelo próprio fruto. Inclusive, o imbuzeiro, ele, por viver em ambiente de Caatinga, ele tem em sua raiz uma adaptação fantástica chamada de túbera, que o pessoal chama popularmente de batata, que a raiz dele apresenta algumas bolas, algumas estruturas quase que esféricas, que armazenam grandes quantidades de água também. Alguns animais vão até buscar essa água na raiz do imbuzeiro. Aqui acima, o veado caatingueiro. Muitas pessoas acabam apreendendo esses animais ilegalmente. Existem casos aí de criação de veado caatingueiro, que é ilegal, um animal silvestre, e ameaçado de extinção. Tem gente que mata um bicho desse e acaba também comendo. O que ocorre também em outros biomas, em outros países, no caso, como os cervos, os gamos, por exemplo. A periquito da Caatinga, nós temos aí o azulão, muito famoso nessa nossa região. E um ainda mais famoso, que é o galo da Campina, ou galo de Campina. Registro feito por mim, eu achei essa foto aí fantástica. Ele pousando num pé de algaroba, que é uma planta muito característica da nossa região. Muito parecida também com a jurema. Lembrando que eu toquei nesse assunto, a algaroba foi uma planta, salvo engano, trazida do Marrocos, introduzida na região da Caatinga. Cresceu bastante, se expandiu e hoje a gente encontra a algaroba em vários locais. A Caatinga, reitero, é o único bioma exclusivamente brasileiro. O que está acontecendo em termos de ocupação, desde o período colonial até hoje, deve-se principalmente à pecuária extensiva de corte. Agricultura também, mas muito mais agricultura de subsistência. E com o passar do tempo, alguns gêneros alimentícios passaram a ser produzidos também na Caatinga. Mas aquela agricultura mais comum, o milho e o feijão, que são características do cultivo dos pequenos roçados, dos pequenos produtores rurais. O corte da vegetação pelos moradores para usar a madeira como lenha acaba com a flora local. Isso pode provocar um processo de desertificação acelerada. Você pode ter, inclusive também, a atividade cerâmica. Hoje, para queimar a lenha nos fornos das olarias, das fábricas de telhas, de tijolos, muitas vezes se utiliza a lenha extraída da jurema, extraída da algaroba, extraída das plantas dessa vegetação, da Caatinga. O que acaba... A gente sabe que a água adentra o solo pelos buracos formados pelas raízes das plantas. A partir do momento que eu não tenho a planta, não tenho a raiz, não tenho o buraco, para a água percolar, se infiltrar no solo. E aí, essa água praticamente varre, promovendo uma limpeza, uma lavagem, digamos assim, um escoamento de toda a sorte de nutrientes que existe na superfície do solo. O que caracteriza um escoamento superficial e um processo de lixiviação. Com o passar do tempo, isso aumenta o processo erosivo e principalmente a retirada da mata, da vegetação, no entorno de ecossistemas aquáticos, como rios e lagos, as margens dos rios, que elas são devastadas. Nós temos aí a extração da mata ciliar. E isso pode provocar também o assoreamento de rios, de lagos, de riachos. E pode causar o aterramento desses rios com o passar do tempo. Com o passar do tempo, o solo pobre em nutrientes, lixiviado, passou pelo processo de lixiviação, pode caracterizar futuramente um ambiente desertificado. A modificação da paisagem vai ocorrendo aí gradativamente, mas também com a incidência antrópica, a atuação do homem. Os ecossistemas do bioma caatinga encontram-se bastante alterados, com a substituição de espécies nativas por cultivos e pastagens, introdução de espécies exóticas. O desmatamento e as queimadas ainda são práticas comuns no preparo da terra, principalmente pequeno produtor rural. O cara, se ele não tem um trator de esteira, se ele não tem uma forma de tirar o resto de colheita, e quando ele faz a limpa, a limpeza do terreno, para imediatamente plantar, cultivar o seu roçado, se ele não faz a limpeza do terreno, ele faz, na verdade, muito rapidamente, mas ele tem que tirar toda aquela vegetação, aquele resto de mato, digamos assim. E muitas vezes ele tem que fazer isso muito rapidamente, por quê? Porque o período chuvoso é muito curto. Os índices pluviométricos em ecossistemas da caatinga, no bioma caatinga, eles são baixos e as chuvas são muito irregulares. Então, ninguém garante que ele vai ter aquela chuva por um bom tempo. Então, ele corre rapidamente para quê? Para limpar o terreno. E a forma mais rápida, infelizmente, de limpar o terreno, para poder cultivar, é realizando um processo conhecido como arroteamento ou queimada. Então, as queimadas, esse desmatamento, são muito comuns no preparo da terra para a agropecuária. Além de destruir a cobertura vegetal, prejudica a manutenção de populações da fauna silvestre, que se alimentam daquelas ervas, daqueles arbustos, a qualidade da água e o equilíbrio do clima e do solo. Por quê? Quando eu realizo uma queimada, eu aumento a temperatura do solo, fazendo com que muitas espécies de bactérias e fungos, isto é, micro-organizos decompositores, morram e não reciclem essa matéria orgânica, esses nutrientes para o solo. Então, o solo fica pobre em nutrientes ao longo do tempo. Questãozinha aí com a letra do Luiz Gonzaga, Asa Branca, famosíssima, que é um hino, praticamente é o hino do sertanejo, é o hino do nordestino, raiz, digamos assim, essa música. E tem um trechinho dela, e ele fala sobre basicamente o bioma que retrata essa música. Então, ele diz, o bioma brasileiro retratado na canção é caracterizado principalmente por... Vamos lá, né? Você tem aí já de cara uma questão muito simples de se resolver. Índices pluviométricos baixos, ou seja, baixo índice de chuvas. Falei disso há poucos instantes. De cara, a letra A já está correta, a gente percebe. Letra B, alta taxa de evapotranspiração. Devemos lembrar que plantas que evaporam, que transpiram muito, são aquelas que têm folhas largas. É o que a gente chama de vegetação latifoliada, característica, por exemplo, de mata atlântica, e principalmente de florestas tropicais úmidas. Então, não pode ser a letra B, que a gente não tem essa, digamos, demonstração vegetal, desse tipo de vegetação, de folhas muito largas, em ambiente de caatinga. C, temperatura de clima temperado. Não, o clima é semiárido, é um clima quente, tem um clima... Ele é quente e pode se apresentar úmido? Pode, mas existem épocas do ano que ele é muito mais seco. D, vegetação predominantemente epífita. Não. Ela é predominantemente herbácea e arbustiva. Não é de trepadeiras, plantas epífitas. Letra E, migração das aves no período reprodutivo. Até tem, só que, na verdade, as aves que chegam, as aves, elas chegam vindo, migrando, geralmente, da região sul e sudeste. O caso mais comum é uma ave que lá no sul e sudeste ela recebe o nome de avoante, mas aqui na região nordeste ela é conhecida como ribaçã. Ribaçã. Uma ave que é migratória, voa, percorre centenas, milhares de quilômetros. E aí, devido a fazer um esforço muito intenso em sua musculatura, a carne ela é rica em mioglobina e hemoglobina e muitas mitocôndrias que são estruturas que contêm muito ferro. Isso faz com que a carne desse animal seja mais escura. Elas têm um metabolismo oxidativo, aeróbico mais intenso. Então, a alternativa correta é a letra A. Vamos lá. Continuando. Outra questãozinha sobre caatinga que todas elas do Enem essa questãozinha aí ela é extraída de um livro que eu sempre disponibilizo esse livro aos meus alunos que é um livro que ele é um livro de biologia do ensino médio das escolas norte-americanas e o que o aluno lá nos Estados Unidos tem que o brasileiro tem? Cérebro. Todos têm. não sei porquê muitas vezes aqui em nosso país o pessoal tem essa ideia de diminuir o nível para propor uma educação. Não. Pelo contrário eu acho que a gente tem que aumentar o nível para estimular os nossos alunos a chegarem a um bom nível e conseguirem bons desempenhos em boa parte dos exames na vida na profissão e assim por diante. Tudo é a base de muito esforço. Então, esse livro muitas vezes tem gente que critica o professor porque você passou um livro desse para a gente esse livro é maravilhoso. Esse livro o Vida a Ciência da Biologia conhece como Sadava ou Pervis é um livro que ele reúne boa parte dos melhores pesquisadores de várias universidades lá nos Estados Unidos cada um em sua área. Aí microbiologistas escrevem o capítulo sobre microbiologia parasitologistas patologistas sobre parasitologia ecólogos sobre ecologia geneticistas sobre genética e assim por diante. Então, é um livro fantástico. Inclusive, eu tenho ele em PDF quem quiser depois tiver interesse eu tenho a coleção com os três bem massa estudar por esse livro. Ele tem uma linguagem que é de nível superior porém é acessível para caramba dá para entender. Então, ele diz o seguinte num trechinho do livro do Sadava ele diz a Caatinga é um ecossistema que se encontra nos lados equatoriais dos desertos quentes com índices pluviométricos muito baixos como falamos na questão anterior. Chove pouco no inverno e as chuvas quando ocorrem acontecem no verão. apresenta plantas semelhantes às das regiões de deserto quente do tipo xeróftas como as cactáceas com adaptações às condições de escassez de água. Aí ele pergunta uma característica que permite a sobrevivência dessas plantas na condição da escassez citada é a presença de que? Vamos lá. Caule subterrâneo o caule não é subterrâneo. Gente, um caule subterrâneo por exemplo é um caule de uma batata inglesa só diferenciando batata doce é um tubérculo raiz batata doce é uma raiz batata inglesa é um caule como nunca esquecer disso? Quando você vai descascar a batata inglesa a batatinha ela tem uns furinhos cada furinho daquele é rico em um tecido chamado meristema porque aquele meristema é rico em células tronco células pluripotentes que vão se diferenciar em outros tipos de células então qual é a parte da planta que tem a capacidade de se diferenciar em outros tipos de celulares? os tecidos meristemáticos e ali eu tenho o meristema do caule aquele pontinho se eu esquecer uma batata inglesa na geladeira aquela gaveta da parte de baixo quando eu chegar ali depois de alguns dias eu vou ter praticamente uma horta dentro daquela gaveta por quê? porque a batata ela vai brotando então é um tubérculo caule existe a diferença entre tubérculo caule e tubérculo raiz batata doce tubérculo raiz batata inglesa tubérculo caule então existem os caules tuberosos que podem ser subterrâneos existe um caule chamado estolão que ele é um caule rastejante não é subterrâneo ele fica rente ao solo e existe um caule subterrâneo do tipo rizoma como o da bananeira da samambaia então a vegetação de caatinga ela não tem essa característica de apresentar caules subterrâneos letra B sistema radicular ou seja o sistema da raiz fasciculado o sistema fasciculado para quem não lembra é aquele sistema em cabeleira é uma raiz ela formada por vários tipos de raízes fasciculadas expandidas extremamente ramificadas e praticamente do mesmo do mesmo diâmetro raízes pequenininhas e ramificadas o que não acontece comumente em vegetação de caatinga a vegetação de caatinga ela tem uma maior incidência de plantas com raízes axiais ou pivotantes aquela raiz mais grossa ao centro e com algumas raízes secundárias de diâmetro menor C folhas modificadas em espinhos é característica a gente vê muito comumente nas cactáceas principalmente letra D parênquima amilífero desenvolvido em verdade é o parênquima aquífero desenvolvido parênquima que armazena água não necessariamente amido e letra A limbo o que é o limbo para quem não lembra o que é o limbo é a lâmina da folha a parte mais digamos a parte mais larga da folha é o que a gente chama de limbo então limbo foliado desprovido de estômago está errado tem estômago e sim pequena quantidade para não perder tanta água por transpiração mas o limbo das folhas tem estômagos sim nas plantas de caatinga então a alternativa correta aí letra C folhas modificadas em espinhos vamos lá vamos continuando outra questão sobre caatinga você vê que é um bioma que caiu bastante também já a caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro ocupando cerca de 7% a 10% do território nacional o Enem é quem diz nesse ambiente seco mesmo quando chove não há acúmulo de água pois o solo é raso e pedregoso assim as plantas desse bioma possuem modificações em suas raízes caules e folhas que permitem melhor adaptação a esse ambiente contra a perda de água e de nutrientes geralmente seus caules são suculentos como os cactos por exemplo e suas folhas possuem forma de espinhos e cutículas altamente impermeáveis grossas camadas de cera que apresentam queda na estação seca considerando considerando as adaptações nos órgãos vegetativos a principal característica das raízes dessas plantas que atribui sua maior adaptação a caatinga é o A letra A armazenamento o armazenamento de nutrientes por um sistema radicular aéreo as raízes não são aéreas as raízes elas são pivotantes elas são raízes que adentram o solo em camadas profundas então está errada a letra A B fixação do vegetal ao solo por um sistema radicular do tipo tuberoso bom na verdade eu acabei de dizer que tuberoso são aquelas batatas que existem em raízes pode existir no imbuzeiro pode mas nesse caso a gente não tem necessariamente uma fixação do vegetal ali é um armazenamento de água no imbuzeiro aquelas tuberas que existem letra C fixação do vegetal ao substrato por um sistema radicular do tipo sugador só para constar gente as raízes sugadoras são boa parte delas as chamadas raízes parasitas raízes que grudam fixam-se em outras estruturas de outras plantas de outras espécies e acabam sugando boa parte da seiva seja ela bruta ou orgânica letra D absorção de água por um sistema radicular desenvolvido e profundo falamos sobre a raiz axial ou pivotante que adentra o solo em camadas profundas para buscar água nessas profundidades então letra D até agora mais plausível vamos ver a E letra E armazenamento de água do solo por um sistema radicular do tipo respiratório gente sistema radicular raízes respiratórias chamadas de pneumatóforos são raízes características de plantas de manguezais então letra D alternativa correta nessa terceira questãozinha sobre caatinga que caiu aí no Enem vamos lá outros biomas não tão contemplados mas que são importantes a gente mencionar os pampas que são exemplos de campos o pampa é a única grande área natural restrita ao único estado brasileiro que ela é encontrada somente no Rio Grande do Sul apesar de a gente passar pelo centro-oeste por exemplo a gente vê grandes campos mas ali são campos de soja cultivados e ali é cerrado então tem essa diferença o pamp ela avança para o Uruguai e a Argentina é um bioma exclusivo do sul da América do Sul ele ocupa pouco mais de 2% do território nacional de acordo com o mapa de biomas do Brasil disponibilizado pelo IBGE é uma área onde você tem um cultivo de pasto muitas vezes natural um pisoteio provocado pela pecuária então a pecuária se desenvolve bastante nessa área é por isso que nessas regiões existem basicamente as melhores carnes bovinas do planeta a picanha argentina por exemplo a carne brasileira ela é uma carne de boi verde a gente chama boi verde porque é um boi que não se alimenta de ração é tipicamente pasto isso já altera no sabor na qualidade da carne de uma maneira genérica os campos da região sul do Brasil são denominados como pampa termo de origem indígena que significa região plana como a gente percebe aí na verdade nos Estados Unidos isso é chamado de pradarias na Europa geralmente é chamado de estepes mas aqui no Brasil a gente tem lugar a gente chama de pampa o pampa inclui inclusive se eu não me engano seria o nome dado a um novo país caso o movimento separatista do Rio Grande do Sul parte da população o movimento separatista poderia formar um novo país denominado pampa o pampa inclui outros ecossistemas além do campo propriamente dito os banhados algumas áreas alagadas protegidas por lei até porque são fundamentais para a reprodução da vida e para a regulação dos ciclos de água as matas ciliares chamadas de matas de galeria que elas recobrem elas circundam rodeiam os cursos dos rios atuam como áreas de refúgio para a fauna silvestre então são importantes também não temos uma biodiversidade tão conhecida nos pampas porque poucas pesquisas de levantamento faunístico e florístico foram não foram digamos empreendidas e levadas a prosseguirem nessa área e quando a gente fala em meio ambiente em biodiversidade geralmente a gente pensa somente na Amazônia com as árvores exuberantes mas a gente observa também que no pampa pode existir uma boa biodiversidade o que há o que não há na verdade é tanta pesquisa para identificação dessa fauna e dessa flora desse bioma muitos tipos de monocultura são cultivados nessa área nesse bioma como eucalipto arroz principalmente nas áreas alagadas os banhados a soja o pinus o pinheiro cana de açúcar mamona para a produção de biodiversidade são muito cultivados nas áreas dos pampas outra área muito próxima aos pampas mais precisamente ali na região do Paraná principalmente é a mata de araucárias é uma mata muito bonita olha essas imagens do pôr do sol na mata de araucária então você tem a araucária que é uma planta brasileira conhecida como pinheiro do Paraná conhecida também como mata dos pinhais por causa dessa planta planta de grande porte é uma planta que produz como é uma gimnosperma ela não chega a produzir fruto mas ela produz um aglomerado um cone que é formado pela incrustação de sementes sementes que ficam ali depositadas umas sobre as outras formando uma estrutura de um cone que são as estruturas jovens reprodutivas tem o cone masculino e o cone feminino que vão produzir os gametas ali os grãos de pólen e através de polinização principalmente pelo vento os pinheiros eles conseguem se reproduzir com maior facilidade mas também existem alguns tipos de insetos e também de aves como a gralha por exemplo que ela a gralha ela parece um corvo mas tem algo muito bonito de vários tipos de coloração e a gralha ela é uma das que ainda bica a semente e consegue no caso polinizar parte dessas plantas aí o pinhão por exemplo a semente desse tipo de pinheiro é comestível é endurecida precisa ser cozida e aí a gente tem os remanescentes da mata de araucárias mostrando aí sua localização também no sul do Brasil muitas áreas aí próximas a cachoeiras a quedas d'água muito belas a gente encontra geralmente essa parte da mata de araucárias falaremos agora da maior ave fauna do planeta o bioma pantanal um bioma fantástico também bem interessante 250 mil quilômetros quadrados a maior superfície inundável do mundo dividido entre o Brasil Paraguai e a Bolívia a parte brasileira se localiza na bacia do rio Paraguai na região centro-oeste belíssimo esse bioma fantástico fauna e flores exuberantes rica em biodiversidade como existem muitas áreas alagadas como a gente sabe o pantanal é uma planície que fica inundada inundada totalmente em alguns pontos durante o ano inteiro e inundada parcialmente em alguns pontos ou seja em parte existe uma sazonalidade o período de inundação e o período em que não temos essa inundação e aí no pantanal é muito comum encontrar o que? arrozais porque como na verdade o pessoal constrói muitos diques canaliza essa água geralmente para o cultivo do arroz poucas espécies endêmicas tem muito tem espécies que vem mais de outros biomas do que propriamente do pantanal existem basicamente três tipos de comunidades vegetais conhecidas como províncias a província do cerrado ou seja a maior parte que é onde o pessoal geralmente cultiva a soja muito muita soja um cultivo de soja lá intenso florestas de transição ou amazônica 21% e a província chakenha que é com cerca de 9% a chakenha vem do termo chaco que é o ambiente alagado característico do pantanal a planície cobre uma área de quase 210 mil quilômetros quadrados dos quais 70% ou seja a maior parte estão no Brasil lá no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 20% na Bolívia e 10% no Paraguai inclusive fazem divisa com esses países muitas vezes encontramos a denominação pantanais pois a planície pode ser dividida em 11 sub-regiões distintas cada qual com especificidades quanto ao regime de inundação drenagem vegetação e relevo existem mais espécies de aves no Pantanal do que na América do Norte se a gente pegar a quantidade por isso que eu falo que é a maior ave fauna do planeta a maior fauna de aves do planeta encontra-se no Pantanal desde o tuiuiu tucanos papagaios periquitos a maior ave fauna existe o colheireiro por exemplo existe no Pantanal muitos peixes também naquela região jacaré do Pantanal por exemplo também tem o ardo da Amazônia que é o jacaré azul que é o maior dentre os jacarés que existem no Brasil o jacaré do Pantanal fica em segundo lugar o jacaré do Papo Amarelo em terceiro inclusive tem aqui na região Nordeste grande diversidade de espécies de plantas árvores arbustos uma fauna também gigantesca a onça pintada característica não só da floresta tropical mas principalmente dos pantanais sucuri é uma serpente muito comumente encontrada nesses ambientes principais empates a capivara que é o maior roedor terrestre que se conhece aí nós temos o Tuiuiu como já falei conheci também como Jaburu uma ave lindíssima belíssima principais impactos nessa região caça e pesca indiscriminados grandes projetos agropecários enormes quem já pegou a estrada naquela região ali do do Pantanal percebe por exemplo a dimensão você encontra uma casa perdida depois de percorrer quilômetros e quilômetros só de uma paisagem tomada pelos campos de soja tem grandes muitos projetos agropecuários nessa região destruição do solo assoreamento dos rios o próprio garimpo naquela região também construção de hidrelétricas degradação das matas ao redor dos rios desculpem e o turismo desenfreado tem que ser controlado naquela região que é uma das regiões mais bonitas do planeta é o Pantanal e aí questãozinha sobre o Pantanal tirada aí do Enem um estudo recente feito no Pantanal dá uma boa ideia de como o equilíbrio entre as espécies na natureza é um verdadeiro quebra-cabeça as peças do quebra-cabeça são o Tucano Toco a Arara Azul e o Manduvi o Tucano Toco é o único pássaro que consegue abrir o fruto e engolir a semente do Manduvi sendo assim o principal dispersor de suas sementes então vamos lá o Manduvi por sua vez é uma das poucas árvores onde as Araras Azuis fazem seus ninhos até aqui tudo parece bem encaixado mas é justamente o Tucano Toco o maior predador de ovos de Arara Azul mais da metade dos ovos das Araras são predados pelos Tucanos então ficamos na seguinte encruzilhada se não há Tucano Toco os Manduvis se extinguem pois não há dispersão de suas sementes e não surgem novos Manduvinhos e isso afeta as Araras Azuis que não tem onde fazer seus ninhos se por outro lado há muitos Tucanos Toco eles dispersam as sementes dos Manduvis e as Araras Azuis tem muito lugar para fazer seus ninhos mas seus ovos são muito predados de acordo com a situação descrita a letra A o Manduvi depende diretamente tanto do Tucano Toco como da Arara Azul para sua sobrevivência não muito mais do Tucano Toco pelo fato da dispersão das sementes B o Tucano Toco depois de engolir sementes de Manduvis digere-as e torna-as inviáveis não pelo contrário viáveis para germinação lembre que o Tucano Toco era o principal dispersor das sementes dos Manduvis C a conservação da Arara Azul exige a redução da população de Manduvis e o aumento da população do Tucano Toco não na verdade tem que conservar todo mundo por igual ou pelo menos perto de uma uniformidade reduzir população alguma para conservar outra isso não é um princípio legal de conservação da biodiversidade letra D a conservação das Araras Azuis depende também da conservação dos Tucanos Toco apesar de estes serem predadores daquelas perfeitamente todo mundo tem que se preservar todas as espécies a derrubada de Manduvis em decorrência do desmatamento diminui a disponibilidade de locais para os Tucanos fazerem seus ninhos não é para as Araras Azuis fazerem seus ninhos inclusive gente aquele filme Rio se não me engano ele expõe lá ele comete uma gafe biológica incrível porque na verdade aquela Arara Arara Azul ela é característica não da região Sul e Sudeste da região Nordeste mas o pessoal colocou ali Arara Azul como processo de extinção está em risco de extinção e Rio colocou a Arara no filme Rio que fica no Sudeste e aquela ave ela não é característica daquela região enfim então letra D alternativa correta fechando aqui a parte de biomas vamos falar um pouquinho dos manguezais as matas de restinga capim de praia o manguezal é um ecossistema fantástico um berçário natural é um estuário como a gente viu lá no início da aula sobre biomas terrestres os estuários é uma área estuarina é muito importante porque ela é um ecótomo um ecossistema de transição entre água doce e água salgada entre mar e rio e abriga muitas espécies em período de acasalamento em período de postura de ovos em período de reprodução porque tem muito nutriente tem o solo pobre perdão o solo pobre em oxigênio mas rico em nutrientes e é uma área que tem essa característica de ser lamacenta em boa parte e tem muitas raízes ou melhor caules do tipo escora que são chamadas de risóforos não mais de raízes escora isso aí que você está vendo nessa imagem não são raízes escora são caules escora chamados de risóforos porque essa estrutura se a gente fizer um corte histológico e for analisar montar uma lâmina fixar corar observar a lâmina ao microscópio a gente vai ver estrutura de organização de células disponíveis numa organização de caule e não de raiz por isso que aí essas estruturas que vocês estão vendo nessa imagem são na verdade caules e não raízes escora são chamados de risóforos e aí vamos lá os manguezais são considerados um ecossistema costeiro de transição pois são terrestres e estão localizados no encontro das águas dos rios com o mar estão sujeitos ao regime das marés e são dominados por espécies vegetais típicas que conseguem se desenvolver nesse ambiente de elevada salinidade nos manguezais é comum observar raiz e suporte que ajudam na sustentação em função do solo lodoso bem como raízes que crescem verticalmente do solo caracterizando o geotropismo negativo essas últimas raízes citadas desenvolvem estruturas em sua poção aérea ou seja na parte de cima que são relacionadas aqui na parte aérea da raiz nós temos os pneumatóforos que são estruturas relacionadas a trocas gasosas letra C raízes respiratórias então letra C é a alternativa correta não é flutuação transpiração muito pouco isso aí teria uma relação com folha excreção de sal também pelas folhas absorção de nutrientes pela raiz mas nesse caso a parte aérea aquela parte que sobe deixa eu ver aqui na imagem algumas dessas raízes que estão subindo são raízes respiratórias chamadas pneumatóforos ok então 15% dos alunos que fizeram essa questão acertaram então a gente vê que é uma questão que teve um nível um pouco mais complexo outra questão o manguezal que caiu no Enem o manguezal é um dos mais ricos ambientes do planeta possui uma grande concentração de vida sustentada por nutrientes trazidos dos rios e das folhas que caem das árvores por causa da quantidade de sedimentos restos de plantas e outros organismos misturados a água salgada o solo dos manguezais tem a aparência de lama mas dele resulta uma floresta exuberante capaz de sobreviver naquele solo lodoso e salgado para viver em um ambiente tão peculiar as plantas dos manguezais apresentam adaptações tais como isso é um erro para viver em um ambiente a planta tem tal adaptação ela foi selecionada e vive naquele ambiente porque houve seleção daquela adaptação o Enem pôr várias questões com o enunciado com essa visão inadequada da biologia evolutiva então a gente está aqui para questionar mesmo com o biólogo que é quem realmente entende essa parte de biomas de biologia de uma maneira geral nesse caso a gente percebe que não existe uma relação direta entre você criar uma estrutura para poder sobreviver no ambiente isso é uma visão lamarckiana lembrando que lamarck não estava errado em toda a sua teoria não mas em algumas concepções sim inclusive nessa de o indivíduo gerar uma característica para poder sobreviver ao ambiente então para viver em um ambiente tão peculiar as próprias dos manguezais apresentam adaptações tais como letra A folhas substituídas por espinhos afim de reduzir a perda de água para o ambiente não galera isso aí é uma característica de caatinga modificação foliar exposição de espinhos para prevenir contra a herbivoria que seria a ideia mais interessante mas o pessoal fala muito nessa ideia de não perder água para o ambiente por causa da superfície do espinho que transpira menos que uma folha digamos assim letra B folhas grossas que caem em períodos frios a fim de reduzir a atividade metabólica isso é característica de algumas florestas temperadas tem a folha grossa não tão grossa mas a folha larga que pode cair é o caso que ocorre lá no Canadá com o bordo aquela folha que cai inclusive em períodos mais frios a água no solo está congelada a raiz não consegue absorver tanta água o que acontece ela simplesmente perde a folha deixa as folhas caírem para evitar a perda de água já que ela não vai conseguir absorver a água do solo que a água está congelada letra C caules modificados que armazenam água a fim de suprir as plantas em períodos de seca isso é característica de plantas de caatinga caule suculento que armazena água com grande quantidade de parênquima aquífero letra D raízes desenvolvidas que penetram profundamente no solo em busca de água caatinga de novo né gente característica de caatinga letra E raízes respiratórias ou pneumatófilos que afloram no solo e absorvem o oxigênio diretamente do ar muito parecida essa questão do Enem também com a outra que a gente viu há poucos instantes ainda falando um pouquinho sobre alguns ecossistemas alguns biomas diferentes eu não poderia deixar de citar já que a gente vive nessa região mata de dunas conhecida como restinga característica pelo capim da praia capim de areia e salsa da praia como a gente vê nessa imagem a mata de dunas mata de restinga mata de restinga também é suculenta se a gente pegar a folha e apertá-la a folha estala ela estala ela quebra ela é uma vegetação suculenta como essas áreas de dunas estão muito próximas da incidência dos ventos alísios a incidência de vento sobre esse tipo de vegetação faz com que essa vegetação ela apresente uma declina ela declina ela tem meio que um shape característico ela fica meio que parecendo uma prancha para suportar melhor a força do vento não é só caminhar pela via costeira que você olhar para aquela vegetação próximo a orla de ponta negra ou voltando para aquela área do parque das dunas você encontra ali uma vegetação onde boa parte dos galhos são tortos para resistir a força dos ventos então são seleção de adaptações bem interessantes e aí uma questãozinha dessa mata de restinga que caiu no reném a única até então até hoje alunos de uma escola no Rio de Janeiro são convidados a participar de uma excursão ao Parque Nacional de Jurubatiba antes do passeio eles leem o trecho de uma reportagem publicada em uma revista Jurubatiba será o primeiro parque nacional em área de restinga num braço de areia com 31 quilômetros de extensão formado entre o mar e 18 lagoas deve ser lindo né numa área de 14 mil hectares ali vivem jacarés capivaras lontras tamanduás mirins além de milhares de aves e de peixes de água doce salgada os peixes de água salgada na época das cheias passam para as lagoas onde encontram abrigo voltando ao mar na cheia seguinte nos terrenos mais baixos próximos aos lençóis freáticos as plantas tem água suficiente para aguentar longas secas já nas áreas planas os cactos são um dos poucos vegetais que proliferam pintando o areal com o verde pardo depois de ler o texto os alunos podem supor que em Jurubatiba os vegetais que sobrevivem nas áreas planas tem características tais como letra A quantidade considerável de área plana a área plana que ele está falando onde tem cactos já nas áreas planas veja aí no finalzinho nas duas últimas linhas do enunciado quando ele diz aí no final já nas áreas planas os cactos são um dos poucos vegetais que proliferam pintando o areal com o verde pardo então a questão se remete aos cactos então depois de ler o texto os alunos podem supor que em Jurubatiba os vegetais que sobrevivem nas áreas planas tem características tais como letra A quantidade considerável de folhas para aumentar a área de contato com a umidade do ar nos dias de chuva a gente é cacto cacto tem as folhas modificadas em espinhos então é errada a letra A letra B redução na velocidade da fotossíntese e realização ininterrupta desse processo durante as 24 horas não na verdade existem interrupções mas na verdade o que caracteriza as plantas da família cactace ou cactácea é que elas tem um metabolismo can um metabolismo maravilhoso quem acha que metabolismo adaptação incrível é de animal não viu não entendeu ainda a importância do metabolismo can ou mec para as plantas as plantas cactáceas é um metabolismo fantástico são os únicos grupos de plantas do planeta cactáceas e crassuláceas que diferente das outras plantas elas absorvem CO2 pelos estômatos durante a noite então elas abrem os estômatos durante a noite e os fecham durante o dia já a maioria das outras plantas elas abrem os estômatos durante o dia e os fecham durante a noite letra C caules e folhas do cacto cobertos por grossas ou espessas cutículas que impedem o ressecamento e a consequente perda de água então isso é característica de cactáceas tem uma grossa camada de cutícula uma cutícula grossa uma cutícula de cera cutina o tipo de cera que está ali no vegetal letra D redução do calibre dos vasos que conduzem a água e os sais minerais dá raiz aos centros produtores do vegetal para evitar perdas redução do calibre dos vasos não essa vegetação ela tem vasos condutores de diâmetro normal para evitar perda na condução do vegetal de maneira alguma seria na verdade para evitar transpiração o que não acontece em chilema e floima são estruturas internas letra E crescimento sob abaixo da copa a copa de árvores frondosas que impede o ressecamento consequente perda de água geralmente mata de restinga a gente não tem tantas árvores assim não a gente tem alguns arbustos que podem até recobrir uma parte da vegetação das caquitas mas as caquitas elas são prodas que são expostas diretamente a luz a luminosidade elas ficam ali nuas expostas diretamente a luz solar então letra C alternativa mais adequada nesse caso beleza pessoal então a gente viu a gente falou aí dos biomas terrestres aquáticos falamos sobre os principais biomas brasileiros e vamos começar a trabalhar com o conteúdo que ele é um tanto curto dentro da perspectiva dos vestibulares mas ele é importante também vamos falar de sucessão ecológica então vamos trabalhar agora a sucessão ecológica é um conteúdo ele é pequeno mas é um conteúdo muito importante porque já caíram questões nas provas falando sobre sucessão ecológica então vamos lá trabalhar com sucessão sucessão ecológica ecológica